Olá, tudo bem com vocês? Minha criança, olha que fama linda, né? Que é a minha coxa antiga. Antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa muito like, compartilha o vlog, se você gosta desse vlog de comprinhas fofa ou vlog de limpeza, que é o que eu faço no meu canal. Comprei uma camisola, gente, minha camisola tá super velhinha já, aí comprei, eu amo camisolinha, os panos de prato também na Havan, né, amiga? E minha vizinha do céu, comprei a coxa, meu Deus do céu, vocês não tem noção como eu tava aprendendo uma coxa, preciso também no jogo de lençol. A minha coxa, gente, ela é muito, é, três anos já nessa cinza, porém ela tá linda na cama, mas tá meio enjoada, preciso também no jogo de lençol, só tenho um, mas 150 reais, gente, o joio da cara, mas por quê? Porque essa cama é um metro e noventa por um noventa. Veio duas tronhas, a almofada foi 29 reais, a camisola foi 39, o pano de prato foi 10 reais, né, porque ele é retro. E aí, gente, tô tirando tudo, ó, no vídeo anterior eu tava limpando, arrumando essa cama e lavei tudo, aí eu tava sem o lençol, agora já secou, tô colocando, né, porque essa ali é a capa do meu colchão pra não sujar, e agora eu tô colocando o lençol de elástico, porque eu tinha lavado tudo no vídeo anterior, né, e vou ainda pôr ele no ar, vocês vão ver, vou fazer esse vídeo, esse vídeo, coloquei a cama lá, depois aí, a gente comprei. E, gente, ficou muito bonitinho, né, meu Deus, ficou uma gracinha. E eu continuei arrumando ali, né, gente, ai, meninas, como é bom, né, quando a gente compra alguma coisa pra nossa casa, pra nossa cama, pra nossa cozinha, a poltrona, a poltrona, ai, né, e aí, gente, comprei também essas cronhas, foi 14 reais cada uma. Ela é rosinha, mas pra gente comprar um cobertor rosa pra minha entrada, e esse é bom, né, porque aqui em casa o cobertor custa cento e poucos reais, mas isso é muito bom, dá até pra deixar uma pausa. E aí, eu tenho um branco, né, tenho também de outra cor ali, porém eu quero um rosa, olha, pra fazer a cabeceira, a peseira da cama, né. Pena que a minha cama é na janela, né, gente, senão ia ficar uma graça, mas vai ficar bonito, vocês já viram, eu tô narrando esse vídeo. E pra mim é bom narrar, né, gente, senão todos os dias eu teria que ficar, ah, tá de camisola, vocês sabem pra pessoa, assim, não é fácil, aí eu fazer o vídeo de camisola pra ver, olha, não, olha eu já vou gravando ali, depois eu acordo no outro dia, porque vocês sabem que eu trabalho tanto, né, galera. Nossa, vocês não tem noção, eu tive que trabalhar de fazer patina pra fora com o meu filho, então eu fico muito cansada. E eu já tinha essa capinha rosa, gente, já tem vídeo de comprinha dela aqui também. E eu só vim mostrar, né, uma caminha, olha, como ficou bonitinha essa minha dúvida. Com uma graça, gente, essas roupas, essas roupas não, essas pronhas, né, tá tudo limpinha. Ah, porque foi ontem que eu ponhei tudo limpinho na cama, né, e aí hoje deu a louca de mim, saí do serviço, fui pagar abençoada da Luan, ai, pra quê, mulherada do céu. Inventei de ir lá e comprar, né, os trens, e aí comprei mais. Gente, esse vídeo aí tá assim, sem ninguém ali, mas olha que pouco isso que com a família do Luan, que é um mini rosa, porque eu fui ver a minha comida, tô fazendo um almocinho, né, comprei um suco de maracujá, tava com vontade de tomar suco natural, comprei três maracujá, umas balanas, aí põe umas batatas no fogo, porque ontem eu fiz uma salada de filé de peixe, então já tinha a comida pronta. Porém, eu fiz uma saladinha lá, uma saladinha, não fiz as batatinhas, comprei os moranguinhos e antes de ter a família errada, entendeu? Aí eu acabei comendo. E, gente, como junta barrança, né, como cama posta, gente, é, junta fronha, junta capa de almofada, junta muita coisa. Gente, no vídeo do interior, você já aproveita e corre lá pra assistir. Tá uma gracinha, eu mudei tudo. Mudei, que nessa cama foi no vídeo do interior que eu gravei. Eu mudei ela, né, tá do outro lado, se você for ver. Mudei as minhas mesas, sabe, gente, do outro lado também. Gente, essas fronhas são velhinhas, mas eu gosto tão dela, que ela é de algodão, né, que ela é muito boa pra dormir. Mas, gente, vai lá no outro vídeo que eu fiz, ficou muito da hora. Eu continuei dobrando, né, porque tá limpinho, gente. É sério, tá muito limpinho o treino. E aí, nesse momento, gente, que tem um momento ali que eu só acabando, esquecendo aí a câmera ali e a água. Que eu sou meio cabestuda, né. Mas, olha aqui, sem eu mostrar, já tá muito bonitinho, né. E aí, gente, eu ponho essa fronha aranjada aí, né, atrás, mas horrorosa. Aí, eu preciso pegar a fronha branca do Juan. Isso também não combinou, essa fronha ali também não combinou. Tem que ser uma branca, gente. O branco dá certo com tudo. Aí, eu preciso pegar, eu vou pegar a fronha branca, mas não vai dar pra mostrar nesse vídeo. Mas, no próximo vídeo que eu for fazer a arrumação do outro quarto da bagunça, que, gente, eu sei ver o quarto da bagunça, meu Deus. Olha o versinho que eu vou comer, ele é assim. Olha aí, gente, ficou bonitinho demais. Olha aí, gente, olha aqui. Calma, meus amores, até o próximo vídeo que eu mentei que eu saio da minha comprinha.